Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma máscara que ela é tipo aquela máscara gatinho, só que o molde dela é diferente e a dobradura dela também é diferente, certo? Os materiais que nós vamos usar é tecidinho, dois tecidinhos, tesoura e elástico e o nosso molde. Eu vou lembrar também uma coisa para vocês aqui que é o seguinte, eu uso essas medidas na hora que eu estou fazendo molde porque tem pessoas que não ouvem, não escutam. Então a gente tem que arrumar uma maneira deles entenderem o que eu estou falando. É por isso que eu coloco essas metragens e também tem pessoas estrangeiras que veem que já tem também, já quebra o galho para outra pessoa, certo? Nós vamos usar, gente, um papel A4 dobrado ao meio. Nós vamos pegar nossa régua e nós vamos fazer um retângulo de 12,5, 12,5 por 19 centímetros. 19 centímetros. E aqui embaixo, consequentemente, será novamente 12,5. Aí nós vamos pegar, fazer uma marcaçãozinha aqui aqui em cima. Daqui, aqui, de 3 centímetros. Daqui, aqui, 4 centímetros. E daqui, aqui, ficou 5 centímetros e meio. Nessa lateral, nós vamos marcar 5 centímetros. Aqui embaixo, 5 centímetros. Aqui, novamente, 5 centímetros. Certo? Agora, nós vamos fazer as ligações. Daqui e daqui. Pronto. Nessa partezinha aqui de cima, nós vamos marcar 1 centímetro e meio. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. 1 centímetro e meio. Nesse ponto de 3, nós vamos descer 3 centímetros. Certo? E com um círculo de 11 centímetros e meio, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar desse pontinho aqui, ó, até aqui e marcamos. Vamos pegar desse pontinho até aqui e marcamos. Tá aí o nosso molde. Agora, eu vou colocar toda a numeração e vou voltar para recortar. Todo marcadinho, ó, gente. E agora, nós vamos recortar. Nós vamos recortar... Aqui... 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 E aqui. Olha como ele ficou. Parece um... Batman. Batman! Vamos cortar! Nós vamos pegar o nosso tecidinho, gente, dobrar, ó. Ó, dobrei. E vamos recortar. Caso você queira... Como eu sempre digo, você pode marcar com lápis, né? Retira e recorta. Mas, se você quiser cortar direto aqui, você corta direto aqui, certo? Toda essa volta. Então, cortamos uma vez no tecido liso e outra vez no tecidinho de bolinha. Agora, vamos à máquina de costura. Nós vamos pegar o nosso tecidinho direito com direito. Vamos deixar uma abertura aqui e vamos passar uma costura em toda a volta. Dando um retrocessozinho. E simbora. Nas curvinhas, gente, ó... Pra sair bem certinho, a gente vai... Para... E segue de novo pro outro lado. E solta. Todo mundo costuradinho. Agora, nós vamos quebrar esses biquinhos aqui, gente, ó. E também dar picotezinho nessa curva. Certo? E... Desvirar. A gente vai desvirar... Pega a tesoura... E a gente vai acertar toda a nossa máscara. Passar o ferro também. Passar o ferro também. Certo? Passado o nosso ferrinho. Nós vamos passar uma costura aqui na bordinha em cima. E aqui embaixo. Bem na bordinha, que é pro nosso acabamento ficar perfeito. Todo o nosso acabamentozinho aqui, ó... Perfeitinho. Tá vendo? Agora, nós vamos pegar aqui, gente. Nós vamos dobrar aqui, ó... Ao meio. Tá vendo? Aí, vocês podem marcar até com o lapisinho... Pra vocês saberem... A direção. Marcou... A gente vai vir com essa parte da pontinha aqui, ó... Nós vamos dobrar... Medindo aqui, ó... Três centímetros. Do meiozinho pra cá. E vamos passar uma costura aqui nessa bordinha. Certo? Costuradinho. Tá vendo? Daqui do meio até aqui foram três centímetros. Agora, a gente vai virar ao contrário. Que é a parte reta daqui de baixo. Vamos colocar ela pra cima. E daqui, gente... Eu, normalmente, eu meço aqui, ó... Só pra ver se tem... Seis centímetros e meio. Certinho. Ó... Do meio, novamente, pra aqui, ó... Três centímetros também. E vamos passar, novamente, uma costura toda até a do lado de cá. Bem na bordinha. Ó, gente. Feitinho. Agora, nós vamos marcar aqui, ó... Um centímetro e meio. E vamos fazer uma costurinha, ó... Aqui. Até aqui. Dos dois lados. Arremata. Dá um retrocesso. E vamos fazer a mesma coisa... Do outro lado. Feitinho aqui, ó, gente. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer do lado de cá, ó... Aqui, a gente vai dobrar. Que é aquela nossa dobrinha mesmo, ó... Ficou retinha aqui. Tá certo. Não precisa nem de metragem. Você vai levar ela. Quando ela ficar reta, é o ponto certo. E vamos... Até aqui. Dar um retrocessozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. E passar a costura. Certo? Ó, ficou assim. Tá vendo, gente? Agora, nós vamos prender o nosso elástico. São dois elásticos de 14 centímetros. Pra minha orelha, ficou 14. Mas, pra você, pode ficar 15. Ou 16. Depende do tamanho do rosto da pessoa. Certo? A gente vai colocar, ó... Nessa aberturinha aqui, o nosso elástico. E vamos passar uma costura daqui e aqui. Então, ó... Não esquecendo, gente, que... Elástico nós temos... Que passar... Vem, tá vendo? Sempre vendo aqui se tá certinho, ó. Coloca cá do outro lado. Você vê que ele encaixa certinho, tá vendo? Sempre dando retrocesso. Porque é uma coisa que a gente tira, bota, tira, bota, tira, bota. E vamos fazer a mesma coisa... Tá vendo? Do outro lado. Você vai usar ela assim, tá vendo? Ó. Ou você pode... Virar... E usar ela desse jeito. Olha como ela ficou, gente. Ó. Certo? Aproveita aí, gente, antes que eu conclua aqui. Não esquece de se inscrever no canal, você que tá chegando agora. Que a gente já tá chegando no fim do vídeo. Compartilha. Dê um like. Isso ajuda muito o nosso canal a ser apresentado pelo YouTube. Pra muito mais pessoas. Certo? Vamos colocar nossa belezinha. E essa máscara é o seguinte, gente. Você pode usar ela desta forma. Ela é dupla face. Olha como ela fica linda. Tá vendo, gente? Que maravilha. Ó. E pode ser também. Ela vai ficar tipo aquela dobra invertida. Você pode usar ela assim também. Ó. Só é você virar do lado contrário. Lembra a dobra invertida que eu fiz? E depois. E aí vocês ajustam direitinho. E você pode usar. Hoje você saiu daquele jeito. Amanhã você vai sair desse jeito. Nossa. Que máscara linda, gente. Aham. Isso vão falar suas amigas. E aí você diz. E eu faço. Você quer? Tá vendo? Cobre tudo da mesma maneira. Tá vendo? Bem protegidinha. É isso, gente. Tira o olhelão. Ai. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até o próximo. E um beijo grande.